Música Estamos aqui com o Guimarães, um de destaques da equipe do time preto. Bom, vocês estão há muito tempo sem jogar bola, né? O último jogo foi W.O. Como é que vocês se prepararam para essa partida? A gente não se preparou, na verdade, né? A gente está se baseando aí no entrasamento que a gente já conquistou no longo dos últimos quatro anos. É um jogo difícil, né? O adversário é qualificado, mas a gente vai confiar aí na nossa tradição, nossa força e a gente vai com tudo para cima deles para ganhar a classificação. É um dos poucos campeões aqui da liga que não o P36. Você acha que vai pesar hoje? Pesa, pesa com certeza. Ainda mais a experiência da galera aí, a dedicação da turma. Com certeza a gente vai sair com o estado positivo hoje. Ano passado a gente enfrentou eles, o jogo foi 2x1 para eles. Foi um jogo puxado, a gente conseguiu dar um calor no segundo tempo. Foi até um dos melhores jogos que a gente já jogou como time preto. Então acho que dá para a gente ignorar esse retrospecto deles e jogar da boa, jogar de igual para igual. Não tem isso não. Olha, e tem gente falando que o Morales aqui é o pulmão do time. Será que isso tem a ver com as origens bolivianas? Bom, não sei, né? Eu acho que o que a gente não tem de técnica é que a gente tenta compensar no gás, né? Então a gente tenta dar uma corridinha sempre que dá, que pode. E tentar ajudar hoje no jogo, que é um jogo difícil. Bem, quando a gente foi campeão em 2013, a gente se classificou mal. E depois a gente passou bem pelos grandes nomes aí da liga. E é isso. Chose deixou chegar. O que você arrisca aí para o jogo de hoje? Qual o placar? Placar eu não sei. Eu sei que eu vou fazer dois. Pode me cobrar depois. Quem ganhar vai ganhar de pouco. Então eu acho que dá para botar aí, de repente, uns 3x2 para a gente. Valeu. Bom jogo aí. Bom jogo aí. Bom jogo aí. Bom jogo aí. Boa jogo aí. Acho que é pênalti. Mas tem que perguntar, é. Boa jogo aí. Boa jogo aí. Boa jogo aí. Boa jogo aí. Vamos lá! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Galvão, homem da zaga e acabou fazendo gol, Galvão. Conta um pouquinho desse lance aí. Eu tô acostumado a fazer gol, né? Um zagueiro artilheiro. O primeiro gol do campeonato foi meu. E agora a gente tá fazendo mais um gol aí, mas o time tem que ter atenção só na saída de bola, entendeu? Pra não ter nenhum tipo de surpresa. Se a gente vai virar esse jogo, tá fácil pra gente. Vamos lá. Parabéns, Parabéns! 1, 2, 3, 2, 1... Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Boa! Boa! Muita! 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 Vamos lá! Bom, a derrota foi um placar elástico, mas tô vendo aí que nem foi tão dolorido assim. Cervejinha na mão já? Bom, pra começar, sobre o jogo, que é o que menos importa, foi culpa minha, eu assumo. Foi culpa individual totalmente minha. Entreguei três gols aqui, fiz gol contra. Tudo que tava certo no primeiro tempo ficou ruim por causa de mim. Eu assumo, foi... o time tava ótimo. A gente ia ganhar esse jogo se não fosse eu. Agora, o que importa mesmo do campeonato é isso aqui. Parece que a gente veio, parece que a gente tá aqui. Que vem em 2018 aí, pra gente beber mais ainda. Aldo, que foi o destaque do Chose no jogo passado, hoje fez uma ponte aí, não foi tão exigido, mas valeu, né Aldo? Eu diria que eu não fui nada exigir, né? É, semana retrasada foi bom, me surpreendeu a escalação na rodada. Mas é isso aí, bicho. Estamos na próxima fase, vamos ver o que a gente vai arrumar aí. Esmã? Esmã. Mole. Hoje, a contada do último jogo, eu joguei um pouco menos, então não deu pra fazer um gol, mas contribui com o time, bastante. Perdi um, perdi um, é outro, o goleiro defendeu, mas contribui com o time. O importante é que nós somos um grupo e que vamos na próxima fase, pra cima deles, pra cima dos Murphys. Falei que esse mole é sacanagem, não é não. Só que, acontece o seguinte, pelo que eu me lembro, nunca foram campeões, né? Sempre foram vistas, né? Do P36, time que a gente já ganhou alguma vez, fomos campeões. Então é aquela coisa, é um time que tem título, enquanto o outro tá tentando, né? Recado pro Januzzi? Januzzi, se me botarem em campo 10 minutos, vai ter um golzinho pra você pegar lá no fundo da rede.